Essa é a época de primavera, as éguas começam a aparição, as épocas de parto. Então tem que ter muito controle nos potreiros de éguas restantes, geralmente quando está chegando próximo da data dos partos de cada égua. É muito importante não deixar éguas vazias, éguas vazias de anos anteriores, para que não fique incomodando e possa roubar dessas éguas os potronacê. A potranca de primeira cria, considerada primípara, é um animal que não tem a habilidade materna de uma égua já parideira de outros anos. Então, a primípara o pari, o potranco dela pode ser roubado por uma égua já com habilidade materna próxima do parto. Porque embora a égua se retire um pouco do grupo para parir, as éguas mais próximas do parto e aquele grupo dela ficam na volta. E pode uma égua de primeira cria não ter habilidade materna ainda, e pode vir a ser roubada o potro por outra égua. que ainda não tem leite, não tem o colostro, que esse animal precisa, e se não for campeereado, não for observado esses potreiros, esse animal pode vir a falecer, porque está ao lado de uma mãe que não tem colostro, não tem leite.